E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rimas Flow HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow. Então bora fazer o seguinte, bora lá reagir às batalhas. Bora, bora que eu já tô fazendo hora demais. Bora rapaziada, e vai deixando o like, hein? E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano, cê sabe muito bem que é muito vitimismo. Para com suas riminhas, sabe muito bem do toque e você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir que eu falar? Rato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente como uma alienígena. Se não entrar na minha mente, sabe intruta, cê tá de brincadeira. Na rima, você somente, sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado, você tá de brincadeira. Único fato que tá no passado, é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço, tipo Jimmy Hendrix, relasso com a Fênix, pra todo fim teu novo recomeço. Você tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passaram sempre na batalha, cê já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já vou além. Os fatos desconhecidos, hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Cê sabe muito bem, meu mano, pode ficar na revolta. Então, mano, começa do começo, porque pelo visto a frente eu já tô na volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada, onde meu fruta, eu chegava lá na batalha e mandava a zima pesada. Onde as batalhas não eram manipuladas e todas as batalhas eram sorteadas. Fruta, eu sempre rimei bem, o mal é que não tinha câmera filmada. Mas eu era desse tempo, será que cê não se lembra? Por isso que você manda mal, o clã que te desmembra? Cê sabe muito bem, também lembro seu vivete e o tempo que na rua se mandava bem, mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Cê falou de tijolo, minha rima é dianteira, não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira. Então cê calma seu talento dentro de um cubico, o titular me titula, ganhei, hoje eu tenho um título. Aê! Pra mim cê é um cuzão, cê vence de speed flow, não de construção. Cê falou de tijolo, agora eu vou te matar. O tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá, só que hoje toma daca, se fodeu, ô bola 8, hoje cê para na caçapa. Moro! 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 Até porque na rima eu boto pra foder, quem já jogou se nunca vai entender. Bola 8, perdo por dentro e por fora, é o último a morrer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É o último a morrer, relaxa freestylero, mas não é primeira fase, contraditório, hoje cê foi o primeiro. Então cê calma, hoje eu sou mito, é 8, me vira ao contrário, te bato até do infinito. De virar o contrário, aí é maluco, cê não faz nem o necessário Cê tá ligado de artista pro artista, na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente isso é verdade, pra uns pode ser mentira, pra outros sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder, é o contrário Pode virar meu espelho que rima mais do que você No espelho da humildade, no espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade, que qualquer barulho de bom escondido tem a comunidade Talvez eu martela, meu jeito eu martela, tem que calma né, que parça que você tem que falar Tô lembro de nada, ouvi a sua rima, dois minutos de nada Tá entendendo como é que eu faço, e hoje aqui cê tomando o cu Botei até com a louca, eu tô um cantilá, só que agora mano eu faço com sua flu Só que hoje você tá perdido meu parceiro, hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando, mas que bolando, você sabe né, parceiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo verso, eu tô desperto aqui sendo paz Caralho, eu sou cante e falsificado, tá porra? Olha o Shuler do Bride Meu Deus do céu, a tua tia quer casar comigo, porque ela me deu anel A mulher me pegando, meu cabaço, tá brincado teu cabaço Júnior do Brás, antes da 25 de março Feio, 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 feio É tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na roupa Pereta improvisada Vale, cara do mal e põe o chão na parada Aê, bairro tá na roupa Eu quero disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina O amor de Deus Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, vão, vão Não venha fazendo um vecinho com papel de otário Se gostar de se fazer é o suficiente Parceiro, se faz necessário Já sabe como que é da fita Porque agora todos os güços são fútil Você já sabe que a metilidade é matar MC Que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas essas vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Você quer a verdade, meu parceiro? Ela é bem mais que uma mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma, vai lá, traz e arruma Chupit não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro, quando eu faço um reprimir Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é função do Barreto Quem tá me tentando? Tem que jeito que eu entro realmente Não adianta que eu me rei Hoje, que você se une na frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma pra sua Barreto E pra mim quero o grito Pôs, sai por causa dos dentes Ninguém te socorre Você é um mosquito Se eu bato palmas, você morre Você tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lábido Lamborghini também é riqueza E você pensa pisa em cima Você anda mais rápido É, tá legal, mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelhongo Zum, 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 atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou murro Eu gostei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade É nessa que vai se fuder Se não entende metáfora O rap não é pra você Você é foda no Detroit, mano Que você vem de GR e só tá rimando Que o Breno e os mano são da sua city Mas agora eu te mato Enquanto eu encaixo no beat Você entende? Eu tento é pegar o grope assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada Eu só rima de tiki-tiki contra mim Pelo visto você não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema Rima mema Decorada mema Beat em cima a mema Levada mema Parada Ou seja Você fala, fala, fala E no final Não fala nada Entende? Isso é beat, mano Então Pega que eu tô encaixando Então Pega que eu tô te matando E você não vai voltando para casa Você não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1 Rima! Ferro de feio, amortado Todo cansado Não entendi o que você falou Eu não tenho te escutado Rima da semana passada Bosta Excesso de ataque Uma semana Encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop Eu não erro drop Se eu errar Foda-se É isso Corra Mova-se Se sai não é isso Não é ataque É resposta Sende todo o peso Que você tá carregando nas costas Mas veja que seus pensamentos São peixes em redes Já o meu São bovens em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, rapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um guido Meus amigos aliados Já você não Já você não Cola comigo Eu sorri com você Não sou comédia Eu rimo pra ciseia Olho no olho da pateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulano Azigan Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboludo Porque não manda bem Sua história é do seu pai E eu a pago Ela também Então Sem perdoença Sem licença Hoje o trono é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É um dos puxa-saco Sem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou a baixar cabeça E o feliz que tá pra mim Entende? Então hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo até hoje E te ensino a ser o amor Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu mato Eu vou fazendo rima Eu vou operando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Eu vou pegar o ódio Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Não são tanta froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bondoso Mas eu não sou trouxa Você é o dois Preprovo parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Vai deixando o like e se inscrever no canal Eu sou bora Preenche a sua Eu venci as ruas Eu venci as ruas Eu venci as ruas Eu venci as ruas Eu faço baladinha agora 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 É minha personalidade Limo Todo dia eu fiz novo aqui não tá na fossa Limo Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fecha meus olhos Eu não consigo saber qual é MC que tá rimando O meu sangue é o limão Por isso mesmo que essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto já dizia O que o olho não vê O coração não sente Mas eu te vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade O olho tá feliz O outro é o olho Você tá triste Que porra é? Essa é o seu forno de bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua E me abre minha boca E crê na porinha nessa cidade Essa que é a parada O que o olho vê O coração não sente Pode pá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena que era a palavra ao vento Eu tenho que entender o que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima não é decoração Porque você é prepotente E a sua rima preenche Coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só que se fudeu Vá berreto Essa que é a parada Entendo a quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de vida E no final Natalino Se bit gruda Me lembra mel Já deu pra perceber Que se está de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Eu fiz o lobo Passar mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto Quem espera ou quem não se arrependa Quando o cante tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer Penta Você é monstão Então vai Tenta Quero ver Demorou Três Dois Um Sim Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos de um país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa pôr legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo Eu vou seguir na correria Até porque Com nós Tudo é sem patifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradavói Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque Você falou de penta E até de peitar Mas aí no time Que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque Parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Apaga a luz Eu não ligo Presta a luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apaga a luz Eu sou a escuridão Em pessoa Essa é uma parada Fome e vontade Do seu olho Eu também enxergo A felicidade Traz Uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite Ana roda Pra você é péssima Essa é uma parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá entendendo Você morro que você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima Não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou De um cara que prega Não sente uma dor Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassopra da carnígora Eu amo comer inseto Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Sou body Batalha sinistra Não tô divertindo de novo Eu quero Se inscrever né rapaziada Se eu sou inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido O inseto Eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaule Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu cara E tira o neto na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina Com a soda Do meu atina Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua vida Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta Tô embaixo Agora tô em cima Rápido No ambiente Eu sou uma mariposa Pra vinte pudem Como se fosse uma raposa Você é a raposa Você falou meu aliado Enfia no bicão Da para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato o moleque Porque no portal do barro Você foi um homem Que foi moleque Você foi um homem Foi um moleque Quem nasceu para o homem vai nascer pra ser menzês A-A-A A-A 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 Viva se três dois um Viva! Você tem certeza, você tem certeza que é umません Que você abre um mar, que cerpa só os pês Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar O que você fez essa mira eu peguei Você falou de caminho, mas eu só sabia o que eu sei Já que eu sou marquês, eu tô do seu veredito Meu ponte nessa boda é como praga do Egito É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o mais cês, cê me entende, olha a obra Joguei o meu casado e tá gritei, olha a cobra Oh, 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 oh É, você me falou, olha a cobra Na improvisação, igual na festa junina Fogueira de São João, porque eu tô botando fogo Olha a cobra, vem, caô, festa junina Olha a missa e volta, já passou A galera você tá fodido porque você, você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta, você não fez o improviso Não rimo nada, vai pro cantinho do castigo A gente tá dependo, se agora rima e pane Esse cara tá querendo o outro e respeito, eu vou ter que chamar Supernane Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem O microfone é da Supernane Então vem comigo, mano, que cê vai passar e me chama Se é de Supernane, o bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu, apanhando do Black Party Pra começar eu tenho a fé Não quero ser homem, fui criado por uma mulher Cê não quer aprender, então cê sabe eu proteger Falou que trocou de filho, levis, que mãe que é você Até falou, mano, que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato, tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo, não tinha ninguém nos orfanatos Mas eu vou brigar com a trilha O adotado é o melhor rimador da família Nem visque, vai brigar comigo porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na história Bateu no Black Panther, cê sabe, então entenda Olha pro Samuel, roubava tua merenda Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira É excelente que aqui, mano, não adianta ser só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é pote Por isso mesmo, cê prepara o pote Ele tá bonito achando que é gringo Tá na hora legal, ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas tem significante Ninguém sabe nem quem cê é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do nenhum Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro, e eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso, cê fala que agora Mas no final de contas cê prova que é um bosta Ele continua sem início daí Ele termina o freestyle Chamo eu, cê pode ser até o Michael Jackson Mas você não é um Jackson, faz Não é um Jackson, faz Só que pra mim você é um escroto O MT é igual Michael Jackson Mas acho que eu tô vindo batendo pro almoço Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no Rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Rima infantil Meu rima na Náutia até azul Esses caras é fraco É melhor que sacar até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson Vai tomar no rum Mano, sabe na sessão Você falou que o cara é nem nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu sou o B É verdade bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não, pera, primeiro Tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do Neu Não pistale é um artefato Demorou, cê não sabe responder Então deixa que eu ataco Cê falou da tiara Estilo do gringo Suígo que eu sou tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós Dando no chamoel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha O sabotos dele, né? E a do Parece aqueles mano que fala Adoro o rap Pega uma viagem Rapaziada do condom Ouve sempre Descanse e faz sacanagem Senta lá no cu Cê tá ligado, né mano? Agora falo pra tu Mano, foi viva Se tem zoom, zoom, zoom Eu te mando pra de volta Na culo Para o sul Cê tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta quanta vinda Eu chamo seu irmão Tropeira Cê tá ligado, né meu mano? Que eu chego Rimo com o domínio Enquanto o seu irmão É do baile O chamo é do condomínio Pera o tempo do beat Pera o tempo do beat Pera o tempo do beat 3, 2, 1 Viva Meu som virou treo de sofoda Olha o Tavi, mano Eu sou o fodão Claro, mano Que seu som virou treze O seu pé compra Sua filha usa leção Mas Calma que eu tô Mano, que eu não paro Os cara que escuta Trap no condomínio Tá me comparando Com os cara do teu bairro Tudo bem Tudo bem Ralei Sabe, mano Que eu faço um tri Tudo bem Cê não manda bem Era melhor Rima pro Luvin Só que, meu mano Agora Sabe que eu faço Um verso o dia inteiro O Luvin Tem flow Médica rima O Tavi só tem dinheiro Mas Não bato nem mano Não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap Só pra pegar mina Calma, mano Que agora eu rimo Porque a sua rima Ela renega O Tavi rima Só pra pegar mina Então responde Porque ainda não pega Eu encontrei minha fortaleza Achou que a ganha fácil Veio elemento surpresa E por isso Cê daida Que hoje Não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo Um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí Eu já previ Sem maldade de mão Até esperei um ataque Mas foi em vão Se achando que vai pra Mas não arrumou nada Cusão Que não arrumou nada Cusão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora eu não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí Cê não precisava pegar Encostar tão perto Porque senão Cusão Arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E ver essa treta Eu já tô pronto E pra você magão Cê sabe Não vai dar desconto Não é teatro Só que aqui você tá panguando Cruel rimando Abraço curtindo Espetáculo começando Mas é por isso mano Que nós tamo vivo Eu sou diretor E foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso Que nós é bom E ligamos Nós mostra qual é o outro lado Vai mais do outro lado Nesse gingado Cê sabe que no fim das contas Eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista Eu sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro Eu já joguei no lixo Por isso mesmo Que não tá entertido Não sabe como que é a cena Sua fala Cê tem esquecido Por isso irmão Cê não tem a noção Dos versos meus Esse roteiro Quem tá escrevendo De freestyle é Deus Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no bum-bap Hoje eu te mostro Que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caissara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em bum-bap Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bum-bap Eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na Batalha da Norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso faça minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Isso é noite, caralho É sério Você não mandou uma rima nova Cê chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram os chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo Que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final O tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac Pra anestesia doido Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganha um round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corte Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic É minha palma Vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o chamuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Zero de rima Muito chato Tê escutar esse pique Zero de autoestima É Eu queria colar aqui Se sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não acha rima boa Desses cara Nem na clandestina Papo reto Desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles ter para embaixo E baixo é do pé Só que Pelo visto Lugar de verme É esse que é É E hoje esses cabaços Vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pro tio Phil Pra eles salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem oito É em três Corto em dezesseis Pedaço Com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok Paro pra me respirar Se odiou minha referência Porque copiou Então Eu quero até saber Cê pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É Legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem um sobrenome Yeah Wow Raiz cada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou Pela terceira vez Eu tô com uma katana E corta a cabeça da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo Já conhece sua cara Quem que não conhece O gordinho chorão O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê gime Sugiro que cê bata E fingiro que cê parta Sugiro que cê gime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa tão primeiro pro segundo Sona Prado É realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou Pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte A katana do japonês E pegue sua mão E comece a fazer nima Porque senão Cê vai só pegado Entenda o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece A Sona do Prado Porque eu vou botar sua cara Em baixo do meu pé Então rapazada Foram exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Ribasulo HD Tamo junto É nóis Falou